Hoje é o dia de nós subirmos ao monte e apresentar todas as ofertas a Deus. Votos, consagrações, trabalhos realizados, intercessões e que se não mora a Deus. Encerraram essa mensagem, olha as primeiras pingas caindo aqui. Eu acho isso lindo, esse é o sinal de Deus. Aleluia! Nós te amamos Senhor, te glorificamos, por essa tremenda benção, por esse sinal, que é a tua chuva, que vem agora sobre a nossa cidade. Aleluia! Oh glória! Oh capar, axalaba! Aleluia! Nós te amamos Senhor, tu é maravilhoso, receber aqui os primeiros pingos, os céus abertos, sinal da tua presença, visitando a terra. A terra está verde, os animais estão felizes, os campos estão felizes. A prosperidade chegou, a restituição chegou, nós declaramos que está começando o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, 2014, será marcado pelo sopro do vento do Espírito, pela chuva do Senhor que vai na frente, pela graça que salva o pecador, que perdoa todos os pecadores, nós declaramos isso em nome de Jesus, que Isaías 61, começa a se cumprir, que Levítico 25 e Lucas 4, 18 e em diante, começa a se cumprir em nossa terra. Aleluia! Aleluia! Te amamos Pai amado, querido! Louvado seja o teu nome! Estamos muito felizes com a tua graça, Senhor! Aleluia! Amado, se você quer orar, ore na sua casa, declare que a mesma coisa que está acontecendo aqui nesse estado do Rio Grande do Sul, está acontecendo no seu país, na sua casa, os céus abertos, a chuva caindo, na hora que você está apresentando a Deus nossas ofertas, nossos dízimos, nosso povo que todo ano contribuiu, as orações do povo que subiu o monte, que orou, que fez, está subindo ao céu, isso pertence ao sacerdote apresentar as orações do povo, quando chega no céu, enche as taças, estão derramadas as bênçãos de Deus, nossa terra está abençoada, a maior coleta de todos os tempos está acontecendo lá embaixo, nosso estado está vivendo o avivamento, pessoas correm para a igreja e pedem para aceitar Jesus, nos campos de futebol, nas esquinas, nas ruas, nas casas, em todo lugar, nas escolas, escolas se reúnem para vir à igreja, professores convidam alunos para vir à igreja, é coisa maravilhosa que está acontecendo, nós queremos declarar essa graça para todos os nossos milhares de irmãos, aleluia, oh glória a Deus, encerrando 100 dias de oração com a sua graça no monte, quando fizemos 50 dias, Deus falou conosco, que ele iria cobrir esse vale com a sua glória, eu vejo isso agora, que maravilha, encerrando o ano da adoração com cheiro, aqui nesse lugar, onde Deus mandou construir essa cabana, e prometeu que enviaria chuvas para a região, está chovendo aqui sobre nós, no último dia do ano, aleluia, glória a Deus, para um dia que seria um dos mais quentes do ano, olha que maravilha que Deus fez, aleluia, está quase frio aqui no monte, glória a Deus, e Deus responde com chuva e cumpre a sua promessa no ano de 2013, aleluia, amém.